Matheus Heitor apresenta Mal Pietro Mal Pietro Mal Pietro Acho que já encontrei beleza Balidora Tem alguém aí? Saltame Acho que não Aparece o Abby Ó, eu tenho isso e não tenho medo de usar, hein? Olá, Rosa. Vixe, claro, é você. Será que é que eu sou, é? Talvez não, ou talvez sim. Ai, meu Deus, você tava comigo? Achei que você era o meu amigo. Por que não me matou? Pois fique sabendo. Eu sou impostor. Vixe, ela fugiu, é? Ah, socorro! Ai, ai! Não me mate, eu tenho família. Que se dane você e sua família? Tá bom, tá na hora de fazer as tarefas e... Essa não, alguém morreu! Ih, lá vem uma bosta. Seno, sabe quem morreu? Então, eu vi o... O Rosa morreu e eu chamei o Ciano, que ele viu pra mim que eu não matei ele. Mas, ele me acreditou, né? É claro que sim, branco. Gente, tem que acreditar que eu não sou impostor. Que se daneja? Tá bom. Então, eu vou fazer as tarefas. E aí, vem, eu vou dar pra mim que eu não sei. E aí, vem, eu vou dar pra mim que eu não sei. Obrigado.